A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou filmando! Estamos indo para uma cidade muito longe, cara Muito central 2014 Quando você me chamou, eu não estaria lá Quando você se chama, eu estaria perto Porque eu estou cansado Eu não quero fazer isso Não mais com você Quando eu chamou, você nunca estava lá Eu propostei, mas eu estou tão single Agora é hora de nos partar Como eu acho Como eu percebi Nós estamos Paralysados Nós estamos Você nunca mudará Para mim Você nunca mudará Para ninguém Você nunca será aqui Você nunca será Você nunca será aqui Você nunca será alguém Eu acho que nós estamos Paralysados Você nunca será 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 Amém.